olá pessoal beleza pura estou fazendo mais um vídeo aqui pra vocês tá na verdade esses vídeos aí são de auto ajuda né são vídeos focado nas coisas boas né que a gente pode fazer aquilo que a gente pode né tá executando coisa parecida então é hoje é o dia de dar uma arrumada aqui dá uma revisadinha na moto né eu comprei para ela tá dois retos um par de retrovisor e aí eu quero contar para vocês a história porque a gente sempre encontra dificuldades nem às vezes em em adquirir um material uma peça para relíquia nem e aí funciona o seguinte eu comprei um par de retrovisor pelo mercado livre e estava marcado lá como cb 450 cb 400 e 450 só que quando chegou aqui não foi bem assim entendeu vou mostrar ali pra vocês o retrovisor o retrovisor até serve tá bonitão assim bonitão em termos tá eu quando eu vi já qualidade tá vou mostrar bem em diante aqui ó da câmera pra você está vendo ó tá ó veio cheio de defeitinhos né no cromado a a porca de plástico a uma marca conhecida mas eu não gostei do acabamento e outra coisa é a curvatura tá deixa eu pegar o velho aqui que eu tirei eu tirei o retrovisor antigo né ó pra vocês verem ó não é a mesma curvatura ó aí que que acontece você coloca lá retrovisor fica caído fica feio aí ó tá diferente do retrovisor padrão original que é alto ó tá a curva aqui do eixo aqui é bem deitada e assim um acabamento fraco eu não gostei né tá aí eu falei poxa mano eu vou querer devolver isso daí para o mercado livre não vou querer se retrovisor e aí aconteceu um fato interessante como eu comprei veio de são paulo pra recife pra na interior do pernambuco na verdade carpino passou pela base de recife inclusive nem e aí o frete de devolução disso é caro e eu no meu na minha classificação no mercado livre eu comprei com direito a devolução gratuita aí o próprio mercado livre já mandou uma mensagem lá automática que eu nem sei se automática mas que era pra eu ficar com o produto né não precisava devolver porque o frete é caro e isso aqui não me serve não foi útil e veio na configuração da caixa lá especificação para outro tipo de moto nem foi para cb e aí eu 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 acabei ficando com esse retrovisor pra pra porque não tem como devolver né e aí eu entrei e aí eu entrei no mercado livre aí eu vi aqui na minha moto que que o retrovisor antigo tá embora quebrado porque tomou queda batida tá vendo e ele embora quebrado e amarrado aqui eu vi que ele é da marca gvs tá não tô fazendo propaganda só simplesmente tô tentando ajudar quem precisa comprar um retrovisor de uma boa qualidade e não acha e não consegue achar então ó presta atenção aí ó tá vendo olha bem um acabamento bonito bem perfeito preço bom bem legal precinho tá o braço aqui ó um acabamento bem melhor e a porca também de metal tá porca de ferro lá deve ser ferro cromado tá então é eu gostei e esse outro retrovisor meu aqui também ó inclusive tá esse tá bom mas eu comprei o par do retrovisor novo vou trocar ó também da marca gvs esporte antigo ó tá aí é isso aqui é só é um vídeo de autoajuda não é um vídeo de de propaganda tá aí é eu vou tá colocando o retrovisor novo aqui ó tá pra vocês verem tá aqui eu tenho ali também a antena deixa eu pegar um novo ó tá é aí ó bonitão ó tá vendo ó um acabamento muito bom tá ele é similar ao é um é uma marca paralela é similar a a original então a gente sabe que o original é de muita qualidade né mas o preço também quando quando a gente encontra lá em cima é e 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 Um pouquinho mais pra cá Mais ou menos isso Eu vou passar a regular Vamos ver Aí Não é? Acabou o problema Então é isso aí pessoal Quem gostou dá um like Essa informação É pra quem precisa Mas é pra quem acompanha Também meu canal Tá vendo aí Mais uma maravilha Eu vou colar aqui A A antena né Essa antena de proteção Pra linha de pipa né Pra quem Pessoal que conhece Ela é a linha De proteção É a antena De proteção Contra a linha de pipa Tá bom? Inclusive a semana passada Teve dois casos De acidente aqui no Recife Com linha de De pipa cortante Uma O rapaz Estava com a Viseira do capacete Aberta Pegou no nariz Foi Foi pequeno Acidente Mas Cortou A parte Do nariz Um pedacinho Do nariz Deu um corte No nariz E o outro Pegou no pescoço E deu um Então um corte Legal Deu bastante Deu vários pontos Mas graças a Deus Ele escapou Então Beleza pura Quem gostou Dá um like Inscreva-se no canal Compartilha Comenta Tá bom pessoal? Até o próximo vídeo Um abraço Obrigado Tchau 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 Tchau